Adivinhem a música do TikTok com emojis. Fala galera do Curioso Quiz, vocês são bons em adivinhação? No vídeo de hoje vocês terão que adivinhar as músicas do TikTok e as dicas serão os emojis. Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Você consegue adivinhar essa música? Número 2 Que música é essa? Me chama de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto Número 3 Qual é a música? Você consegue adivinhar essa música? Número 5 Número 5 Que música é essa? Número 6 Qual é a música? Número 6 Número 6 Número 7 Você consegue adivinhar essa música? Se você chegou até aqui e quiser um salve nos próximos vídeos, comente seu nome com a hashtag CuriosoQuiz Número 8 Que música é essa? Número 9 Qual é a música? Qual é a música? Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 10 Número 11 Número 11 Que música é essa? Número 9 Número 10 Número 13 Número 14 Número 15 Número 14 Número 14 Número 14 Diga nos comentários sua pontuação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Número 14 Número 14 Tchau.